O curso Elaboração de Procedimento Operacional Padrão para a Área da Saúde, ou o famoso POP, é para você que trabalha num hospital, numa clínica ou em qualquer setor da área da saúde. Nós pegamos o curso Elaboração de POP aqui da FM2S e adaptamos para a sua realidade, para que você incorpore as melhores práticas para o seu trabalho. Nesse curso, nós vamos ver detalhadamente o que é um procedimento operacional padrão, qual a sua importância, para que ele serve e por que as empresas cada vez mais adotam ela nos seus processos. Vamos ver outros conceitos também que vão ajudar você a operacionalizar esse procedimento nos seus processos, na sua organização, juntos também com um passo a passo detalhado de como implementar um POP na sua empresa, com exemplos práticos de como fazer isso.